Este acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na rua Oswaldo Aranha, em Pato Branco, próxima agência do INSS, na área central da cidade. O veículo Gol acabou colidindo com uma bicicleta. Com abatido, o ciclista caiu e sofreu alguns ferimentos. Foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a UPA apenas com escoriações.